Olá, muito bom dia pra você. Hoje eu, Gabriela Moreno e Alex Costa na apresentação do 6 horas notícias. Bom dia, bom dia a vocês de casa, bom dia, Gabi, bom dia a todos. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje é dia do trabalhador. Seja bem-vindo à TV em Tempo. Vamos trazer muita informação de tudo o que aconteceu ontem à noite e também hoje pela manhã aqui no 6 horas notícias. É isso mesmo. Vamos aos destaques. Já passa de duas semanas a greve dos professores aqui no Amazonas. A categoria foi a Assembleia Legislativa do Estado pedir apoio aos deputados. Atendimentos em comunidades isoladas do interior do Estado são intensificados pela defesa civil. A cheia tem prejudicado Ribeirinhos. Uma adolescente de 17 anos, grávida de 5 meses, é estuprada pelo padrasto. Mais um caso de estupro, dessa vez, duas crianças, uma de 5 e outra de 3 anos de idade, em Manacapuru. O padrasto é o principal suspeito. Tem ainda o duelo entre as meninas do Iranduba e o São Francisco da Bahia, na Arena da Amazônia. Neste feriado, Dia do Trabalhador, você vai ver uma matéria especial com histórias inspiradoras sobre os trabalhadores do Polo Industrial de Manaus. E se tudo muito mais, você passa a acompanhar a partir de agora, no 6 Horas Notícias. Olá pra você, bom dia novamente. Agora a gente vai com informações de trânsito ao vivo. A gente vai trazer aí no nosso Waze, que vai estar aqui na tela, a partir deste momento. Vamos ver. Infelizmente não vai poder entrar agora, mas agora a gente vai ao vivo com a repórter Mecha Piyama, que está no Coroado. Isso mesmo. Olha, você está vendo aí imagens ao vivo do bairro Coroado, neste momento, o trânsito tranquilo. Ali é a bola do Coroado, o feriado. E claro, hoje praticamente não vai ter trânsito, não é mesmo? Então você que se prepara aí para sair de casa, vai sair num trânsito mais tranquilo. Vai ver aí que o trânsito hoje vai estar mais livre, você vai poder fazer os seus afazeres. E daqui a pouco você acompanha nossos detalhes no Waze. Pois é, e a gente já abre essa edição trazendo muita informação, você aí de casa. Mais uma vez, obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos começar falando sobre a greve dos professores. Aqui no Amazonas, essa greve já está passando de duas semanas. Ontem a categoria foi ao plenário da Assembleia Legislativa do Estado para pedir apoio aos deputados e também prometeram repor as aulas perdidas. Vamos acompanhar. Aos poucos, os professores foram chegando à Assembleia Legislativa. Cerca de 400 profissionais de educação participaram do movimento. O protesto começou na Arena da Amazônia e terminou com a presença em massa da categoria no plenário do Legislativo. Não vai ter a regra! Os professores lotaram o plenário da Assembleia Legislativa. Eles vieram de uma caminhada do ginásio Amadeu Teixeira, cerca de dois quilômetros, e agora estão todos concentrados aqui no plenário, numa tentativa de forçar o governo a negociar. Agora nós estamos mostrando para vocês a intensidade de pessoas aqui. Inclusive, é até difícil andar. Muita gente acabou entrando aqui no plenário com a autorização da Assembleia Legislativa. E eles prometem sair daqui apenas com uma negociação. Os professores entregaram nesta segunda-feira ao governo um estudo encomendado ao Diese, que revela perdas salariais acima de 9% para a categoria desde 2014. Voltem para a sala de aula que a gente negocia. Isso não é negociação. Um dos parlamentares subiu a galeria do plenário e conversou com a categoria. Serafim Correia ressaltou a importância do diálogo entre professores e governo. Eu acho que chegou o momento de aprofundar o diálogo, aprofundar a conversa. O que é possível fazer, o que não é possível fazer, como é possível fazer. É a hora do entendimento. A greve dos professores já dura 16 dias. A classe pede 15% de reajuste salarial. Sobre os prejuízos causados aos alunos, os docentes alegam que há flexibilidade no calendário. E assim que a situação for normalizada, as aulas devem ser repostas sem maiores problemas. Queremos que o senhor governador venha atender nossas reivindicações. Olhe pelas escolas, não só pela questão dos salários dos professores, sim pelas escolas também. Não vai ter arrego! Infelizmente, ainda não houve entendimento. Na tarde de ontem, a classe dos professores se reuniu em Assembleia Geral Extraordinária para analisar a proposta apresentada pelo vice-governador Carlos Almeida. O pedido do governo foi que as entidades sindicais aceitem o envio do projeto de lei que define o reajuste salarial em 3,93%. Sem esse acordo, a categoria, então, decidiu manter a greve por tempo indeterminado. Infelizmente, vamos ter que continuar trazendo essa informação negativa aqui para você, nosso telespectador. Infelizmente, é eles reivindicando os direitos deles. E olha só, permanece o alerta sobre as enchentes que castigam mais de 100 mil ribeirinhos em vários municípios do interior. A Defesa Civil tem intensificado os atendimentos nas comunidades isoladas. O alerta de cheia é feito desde 1989. Ele garante a eficiência dos órgãos integrados de defesa civil na ajuda humanitária às comunidades isoladas por conta da subida das águas. O Serviço de Proteção da Amazônia participou nesta terça-feira da apresentação do segundo alerta e mostrou dados preocupantes nas calhas dos rios, com chuva acima da média. A expectativa que a gente tem é que o Eninho vai enfraquecer, mas ainda no começo do próximo trimestre, nos meses de maio, junho e julho, ele esteja atuando, principalmente no mês de maio, ainda com um pouco de deficiência nessas duas bacias citadas anteriormente. O primeiro alerta de cheia foi apresentado no dia 29 de março deste ano. Ele já revelava uma certa preocupação nos municípios que geralmente são afetados nesta época do ano. 133 estações estão sendo monitoradas no Amazonas. Há 115 anos, essa régua aqui do Porto de Manaus é o registro oficial das cheias da região. Aqui estão registradas as 22 maiores cheias da região amazônica. A cota hoje é de 27 metros e 47 centímetros, mas a previsão para este ano, a previsão máxima, é de 29 metros e 17 centímetros. Alguns centímetros a menos que a maior cheia da região de 2012, que chegou a 29 metros e 97 centímetros. Mas o Rio Negro deve continuar subindo até o mês de junho. Em todo o estado, já são 12 municípios em situação de emergência. em Irunepé, Guajará, Ipichuna, Carauari e Itamaraty, na Calha do Juruá, Boca do Acre, Lábrea e Canutama, na Calha do Purus, o Maitá, Novo Aripuanã, Manicoré e Nova Olinda do Norte, no Rio Madeira. Juruá, Atalaia do Norte, Tabatinga, Benjamin Constant, Tapauá e Borba estão em situação de atenção. Segundo a Defesa Civil do Amazonas, pelo menos 100 mil pessoas já foram afetadas pela cheia deste ano. Nós já estamos fazendo o planejamento para atender 8 e 6, principalmente no Alto Sul Limões, mas o nosso secretário tem determinado e o nosso trabalho está sendo intenso para dar uma resposta à altura da população que está sendo afetada. O Serviço Geológico do Brasil deve apresentar um terceiro alerta de cheia no dia 31 de maio. Olha, agora a gente dá uma pausa no noticiário para trazer uma informação importante para você aí de casa. Presta atenção. É isso mesmo, o Dia das Mães está chegando e queremos que você parabenize sua mãe aqui na TV. Pois é, olha, basta você mandar um vídeo da sua mãe, você parabenizando, dizendo que ela é importante para você, que você a ama, o quanto ela é especial na sua vida, manda para a gente que nós vamos exibir aqui na tela do 6 Horas Notícias durante a nossa programação. É isso mesmo, a gente vai mostrar aí para vocês o número na tela que você pode enviar esse vídeo, parabenizando, abraçando a sua mãe, beijando e o quanto mais especial for, melhor, né? Pronto, a gente vai mostrar aí, ó, 993276649. É tão legal, né? Esse carinho com a mãe, esse afeto, isso é tão importante. Eu acho que você, vocês aí de casa, realmente tem esse carinho especial. A minha mãe está lá no Rio Grande do Norte, olha, eu estou sentindo uma falta dela. Estou imaginando como é que vai ser esse Dia das Mães sem ela, vai ser o meu primeiro, Gabi. É verdade. Eu estou numa aflição aqui, mas eu tenho certeza que eu vou superar. Gente, a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. É isso mesmo, mas olha só, antes você pode mandar, começar a mandar a sua foto no programa Já Acordei, a gente quer ver o seu rostinho na tela, estou 6 horas na TV. Com certeza, inclusive eu já vou fazer a pose aqui, porque o despertador já está tocando, está tocando aqui no estúdio, o celular de alguém, hein? O despertador tocou para avisar para você que está na hora de se levantar, está na hora de realmente mandar essa foto para a gente. Vamos fazer a pose, Gabi? Vamos lá, vamos lá. Igual a Márcia e o Juliano fazem, sempre fazem uma pose bonita. Deixa eu ver se eu estou bem. Ó, pronto, agora já tiraram a foto, deu tempo, né, Gabi? Isso, dá tempo sim, a gente vai ficar aguardando então você mandar a sua foto aí, nesse contato que aparece aí na tela, viu? Daqui a pouquinho a gente volta, até já. Até mais. Tchau, tchau.